O árbitro vai autorizar o início do jogo, Thiago Duarte Peixoto, zero cronômetro, bola em jogo pra você ligado na Globo. A Arena do Corinthians recebe mais uma vez o Clássico e em clima de decisão, a caminho da final do Campeonato Paulista Corinthians e Palmeiras. Que bola, enjoada. O Cássico conseguiu fazer a defesa. Jadson pro Fagner, adiantado o juiz da posição normal. E da segunda-feira, tirou o Vitor e vai já brigar com o Bandeirinha. Os zagueiros também vão, escateia o cobrado. Ninguém cabe. E a bola foi pro gol! 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 Vitor Ramos! Gol do Palmeiras! A empolgação do torcedor do Palmeiras aumenta muito mais. Ninguém cabeceou, mas ela se ofereceu pro zagueiro. É, zagueiro vai na área pra cabecear. Ele cabeceou, me pareceu em cima do Felipe. Ela ricocheteou e sobrou pra ele. Antes do Danilo, encheu o pé direito na bola pro fundo do gol. Vitor Ramos, camisa três. O zagueiro entra na decisão. A estrela brilha. A vibração é grande. Gil dominou. Tocou a bola. Wagner love e gira. Bate, bate pra fora. O Jadson bate. Jogou fechado. Danilo de cabeça. Gol! 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 Gol do Corinthians! Bola parada pro lado. Bola parada pro outro. Boa cobrança do Jadson. A sincronia. O tempo perfeito. A entrada do Danilo. Quando a defesa do Palmeiras olhou, o Danilo tava livre. Pra cabecear no chão. Sem chance pro Fernando Pras. Bola parada pro fundo do gol. Danilo, camisa 20. O jogo tá empatado aos 34. O olho do Gaciba. Viu a posição legal do Danilo, Gaciba? Partiu de trás, gol legal. 1 a 1. Tudo igual. Danilo. Terceiro gol do Danilo no campeonato. Nos rebateu. Mas rebateu de presente pro Bruno Henrique. Mendoza botou na frente. Fábio Santos abriu. Ele bateu pro gol! Gol! Gol, Mendoza! Gol do Corinthians! Uma pedrada! E a velocidade nem precisou de muita. Ele teve espaço, botou na frente. Olha como dominou, veio embora. Quando o Vitor foi, ele acertou um chute preciso. Cruzado pro fundo do gol! O Fernando Pras se estica, não chega. Mendoza, camisa 30, comemora. O Corinthians vira o jogo. Bola fechada. Sobrou pro Danilo. Cruzamento pra área. O toque de cabeça do Felipe vai pra fora. Lincar o Mendoza. Boa tabela com o Gabriel. Cruzamento pra área. Rafael se estica e não consegue alcançar. Mas tem que ficar esperto com isso. Olha que bolão do Danilo pro Mendoza. Segurou. Tortou. Trouxe pra dentro. Bateu pro gol. Fernando Pras! Marcado o Rafael. Olha que deu certo. Rolou a bola do Dufi com aquela cara com o gol. Na trave! Do Henrique, ele gosta de chutar o gol. Arriscou! Voltou pro Fagner. A cabeçada do Fagner. Fale! No do Pras! Foi lá em cima pra espalhar o Fernando. É o Wagner que é a torcida no jogo. Boa bola do Fagner, hein? Duas vezes. Grande defesa do Fernando. Ele tava vindo pro canto direito. Conseguiu esticar o barulho. A distância da bola pro gol. Partiu o Cleiton Xavier por cima do gol. Tá vindo passando, ó. Não aconteceu praticamente o jogo inteiro. Agora teve o lançamento. O cruzamento pro Gabriel! Gol! Rafael Marques gol do Palmeiras! Pela primeira vez teve passagem. Dudu. Quando foi o quebrudo do cruzor. Ela passa pelo Gabriel. Chega o Rafael na disputa com o Fábio Santos. Olha o toque de cabeça do Rafael. Sem chance pro goleiro Cátio. Goalá pro fundo do gol! O Gabriel se engosca com o Fábio Santos. O Rafael Marques cabeceia. O Palmeiras empata o jogo! Tudo igual na arena. Vi pra muito o Rafael Marques. Ele faz o sexto gol dele no Campeonato Paulista. Partiu o Robinho. Pé direito. Ele bate. Foi devagarzinho. Bateu pra fora! Ganha. Se o Corinthians perder, tem alternada. Partiu o Elias. Bateu pro gol. Fernando Pras! E o pessoal vai mais maneiro pra cobrança. Partiu o Petros. Partiu. Bateu. Pé direito na bola. Fernando Pras! Fernando Pras defende. E o Palmeiras está na final do Campeonato Paulista. O Palmeiras vence a cobrança de pênalti. Seis a cinco. O Petro chutou. O Fernando defende. O goleiro vira herói. O Palmeiras se classifica. O Palmeiras vence a cobrança de pênalti.